Olá, gente, tudo bom? Na aula de hoje, falaremos sobre a discussão de um sistema linear. E discutir um sistema linear é classificá-lo quanto ao número de soluções de acordo com os valores que o parâmetro K pode assumir. Esse parâmetro é uma letra diferente das icógridas, no caso aqui X e Y, que aparece no sistema. Observe aqui a presença do K. Então, ele é chamado de parâmetro e vamos descobrir os valores que ele pode assumir. E, de acordo com esses valores, nós iremos classificar o sistema em SPD, SPI ou SI. Mas, para classificar esse sistema, nós devemos descobrir o valor do determinante. Quando ele for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Quando o D é zero, DX e DY também forem iguais a zero, o sistema é possível e indeterminado. E quando o D é zero, DX ou DY diferente de zero, o sistema é SI. Então, o primeiro passo que vamos iniciar a discussão desse sistema é descobrir o determinante, o Dzão. Então, vamos descobrir aqui o Dzão. Dzão é igual... Vamos montar aqui a matriz. É 1 e 2. Na coluna do Y é 3 e K. Dzão é igual... Diagonal principal, 1 vezes K é K, menos... Diagonal secundária, 2 vezes 3, 6. Então, este é o valor do Dzão. Vamos guardar. Vamos ter que encontrar também o valor do DX. Então, esses valores aqui, o 4 e o 8, irão substituir a coluna do X. Então, temos 4 e 8, e o do Y continua 3 e K. Então, DX será igual... Multiplicando aqui, 4 vezes K, 4K, menos 8 vezes 3, 24. Esse é o valor do DX. Vamos agora encontrar o DY. O X continua, 1 e 2. Agora, 4 e 8, vem para a coluna do Y. 4 e 8. DY será igual... 1 vezes 8 é 8, menos 2 vezes 4, também é 8. Portanto, o nosso DY é igual a 0. Muito bem, agora vamos analisar. Para ele ser considerado SPD, o determinante, Dzão, tem que ser diferente de 0, ok? Mas quem é esse Dzão aqui, esse determinante? É esse valor, né? K menos 6. Então, vamos substituir. 4 menos 6 é diferente de 0. Então, nós temos que descobrir, não é o valor do K? Então, vamos deixar ele aqui no primeiro membro e vamos trazer o 6 para cá. Pronto. Portanto, para que esse sistema seja possível e determinado, é necessário que o K seja qualquer valor diferente de 6, ok? Vamos ver agora a situação para ele ser SPI. Bom, o Dzão precisa ser igual a 0, então vamos só igualar. É K menos 6 igual a 0. O K é necessário que ele seja igual a 6, ok? O DX também precisa ser igual a 0. Quando eu igualar esse valor aqui, esta equação aqui, menos 4K, 4K menos 24 igual a 0, olha o que que acontece. Vamos trazer o 24 para cá. O K será igual a 6, como já tinha descoberto aqui no valor do Dzão. E o DY precisa ser igual a 0. Bom, essa condição aqui nós já temos garantida aqui no DY, certo? Então, para que o sistema seja possível e indeterminado, é necessário que o K seja igual a 6. Vamos estudar agora a situação do SI. O SI, o Dzão, precisa ser igual a 0. Bom, aí aqui nós temos, né, o K tem que ser 6. O DI, DX ou DY precisa ser diferente de 0. Mas essa condição aqui, nós não temos, porque o DY, ele já é igual a 0. Como é que ele pode ser diferente? Então, falha nessa condição. Então, neste caso, esse sistema aqui, ele é impossível ser um sistema impossível, certo? Não tem condições. Então, só vou anotar aqui, ó. Não pode ocorrer. Ou seja, esse sistema não pode ser impossível. Então, só para finalizar, vamos organizar aqui. Para o K diferente de 6, o sistema é SPD. Ou seja, tem uma solução. Qualquer valor que for substituído no lugar desse parâmetro, esse sistema, ele terá uma única solução. Agora, a outra situação. Para K igual a 6, o sistema é SPI. Se no lugar do K for substituído, né, for colocado o 6, esse sistema aqui é SPI e ele terá infinitas soluções. E assim está discutido o sistema. Agora, vamos discutir um sistema 3 por 3. 3 equações e 3 incógnitas. E o parâmetro K está aqui. Então, o primeiro passo é descobrir os valores que ele pode assumir para poder classificá-lo. Porque eu já coloquei a classificação para ninguém esquecer. Então, como nós precisamos calcular o D, vamos à procura dele, né? D, vamos montar aqui uma matriz 3 por 3. Os coeficientes do X, 1, 2 e K. O do Y, menos 1, 1 e 1. E o do Z, menos 1, 3 e 5. Como é uma matriz 3 por 3, a melhor regra para calcular o determinante dela é a regra do Sarrus ou Sarris. Sarris, né? Então, acrescenta as duas primeiras colunas. Repete elas aqui. Pronto. Vamos agora multiplicar. Eu gosto de fazer assim para separar os valores. Diagonal principal é esta aqui, ó. Ó o produto dela. 5. Próxima diagonal, o produto vai dar menos 3K. E essa diagonal, o produto dela é igual a menos 2. Diagonal secundária. Vamos multiplicar aqui. Vamos encontrar menos K. Este produto, 3 positivo. E esse produto, menos 10. Pronto. Vamos agora repetir aqui, ó. Menos 3K. 5 menos 2 dá 3 positivo. Aqui tirando o K, ele vem positivo. Aqui vai dar menos 7. Multiplicado com esse menos, teremos 7 positivo. Dzão será igual. Menos 3K com mais K. Menos 2K. E 3 com mais 7, 10. Pronto. Esse é o valor do Dzão. Vamos agora para o DX. DX será igual. Vamos montar a matriz. Vamos montar a matriz. Esses valores 1, 6 e 9, vem para a coluna do X. 1, 6, 9. O do Y permanece. E o do Z também. Vamos repetir as duas primeiras colunas. Pronto. DX será igual. Diagonal principal. Produto aqui, 5. A próxima. Esse produto dá menos 27. E esse produto dá menos 6. Diagonal secundário, menos 9, mais 3, menos 30. DX será igual. Menos 27 com menos 6, menos 33 com mais 5. Vamos encontrar. Menos 28. Menos, aqui nós temos 39 negativo com mais 3, dá menos 36. Com menos, fica mais 36. Portanto, o DX será igual a 8. Pronto. Encontramos o valor do DX. Nesse caso, eu não vou nem procurar o determinante do DY e nem do DZ. Por quê? Porque este valor aqui, diferente de zero, já permite eu classificar o sistema. Certo? Vamos entender melhor. Para ele ser SPD, o determinante precisa ser diferente de zero. Ok? O Dzão foi esse valor. Então, vamos colocar ele na condição de ser diferente de zero. menos 2K mais 10, diferente de zero. Deixando o K aqui e trazendo o 10 para cá, ele vem negativo. Olha, menos 10 dividido para menos 2, pronto. O K, ele precisa ser diferente de 5, para que esse sistema seja SPD. E para ele ser SPI, todos os determinantes precisam ser iguais a zero. Então, aqui já falha no DX, certo? O DX tem que ser zero. E nós já encontramos quem? 8. Então, essa condição aqui falhou. Se falhou, não pode ocorrer. Ou seja, esse sistema aqui, ele nunca vai ser considerado SPI, porque falhou nessa condição. E o sistema impossível, o Dzão, precisa ser igual a zero. Então, aqui vai ser igual a 5, né? Igualando aqui, ó, menos 2K com mais 10, que é o valor aqui do Dzão, igual a zero. Nós teremos menos 2K igual a menos 10. Portanto, o K precisa ser igual a 5. E esse DX, ele já é diferente de zero, né? Nós já temos essa condição aqui garantida aqui, ok? Então, só concluindo, vamos fazer aqui a discussão organizada. Para o K diferente de 5, o sistema é SPD. Tem uma solução. E para o K igual a 5, o sistema é SI, ok? Agora, temos uma questão da FGV. O sistema linear baixo nas encógnitas X e Y, aqui está o sistema, será impossível quando? E aqui temos 5 alternativas. Analisando sistemas, percebemos a presença de dois parâmetros, X e Y são as encógnitas, como frisou aqui o enunciado. M e P são os parâmetros, certo? Então, precisamos descobrir o valor deles dois e comparar aqui com as alternativas. Ele é impossível quando o Dzão é igual a zero, DX ou DY, diferente de zero. Então, vamos calcular o Dzão. Dzão será igual, montando a matriz, temos 1 e 2 na coluna do X, 3 e menos P na coluna do Y. Diagonal principal, o produto aqui dá menos P, menos o produto da secundária, 6. Pronto, deixa ele aí. Vamos calcular agora o DX. Quem vai ficar na coluna do X? O M e o 2 e do Y, 3 e menos P. Vamos multiplicar diagonal principal, M vezes menos P, podemos escrever menos PM, menos diagonal secundária, o produto é 6. Muito bem. Vamos analisar aqui a condição, né? Dzão precisa ser igual a zero. Então, quem é o Dzão? É menos P, menos 6. Então, vamos igualar a zero. Menos P, menos 6, igual a zero. Descobri o valor do P. Vamos trazer o 6 para cá. Vamos aqui multiplicar por menos 1. Então, o 6 ficará negativo. Pronto. Já achamos o valor do P. P é igual a menos 6, para que o sistema seja impossível. E aí, nós podemos analisar aqui nas alternativas que o A já pode ser descartado, o B também, porque aqui está dizendo que ele é diferente, ele precisa ser igual, e o C também. Então, vamos ficar com a alternativa D ou E. Para isso, para descobrir qual das duas, vamos calcular o valor do M. Então, vamos calcular ele aqui no DX. Dx vai ficar assim, ó, menos Pm menos 6. Esse DX, não esqueça que ele tem que ser diferente de zero. Pronto. Mas quem é esse P? Não é menos 6? Então, quando eu substituir aqui menos 6 e multiplicar com esse menos, vai ficar positivo. Então, teremos 6m. Vamos trazer logo esse 6 para cá, ele vem positivo. Isolando aqui o M e dividindo 6 para 6, vamos encontrar 1. Pronto. O M, ele precisa ser diferente de 1. Então, assim, podemos descartar a letra D. E a alternativa correta é a letra E. Ok, gente? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, ajudar no trabalho. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Ok? Até a próxima aula.